Ela é bem melhinha e gostosinha, é redondinha, faz suquinho e vitamina É bem docinha essa frutinha, se quiser provar, pode dar uma mordidinha Sabe o que é? É a maçãzinha! E eu não podia deixar passar esse momento Agora nós vamos aproveitar a cor vermelha que estamos trabalhando E vamos fazer o lanche da nossa criança Hoje a tia trouxe a maçã e trouxe também uma gelatina para fazer uma parceria Deixa a tia ensinar Nós vamos fazer uma gelatina, olha para aqui gente Que gelatina que a tia conseguiu fazer Sabe como é que tu vai conseguir também? Vai pegar um copo de 180 ml ou uma xícara e vai botar para amornar a metade Aí vai colocar o pozinho que tem aqui dentro e vai colocar a água Mexe, depois vem com mais uma metade de água gelada ou natural mesmo E coloca, mexe um pouquinho e deixa na geladeira Gente, não é duas horas Olha que consistência de gelatina Lembrando que tem que ser vermelha, né? Estamos trabalhando a cor vermelha Então, a gente vai fazer agora um lanche bem divertido Frutas em cubinhos Ó! Maçã! Pega a maçãzinha, corta os pedacinhos Não deixa a nossa criança cortar a maçã porque não vai ser legal Vamos trabalhar com faca, né? Corta a maçãzinha Depois, vamos pegar a gelatina A gelatina você pode deixar a minha criança trabalhar com ela Sabe por quê? Porque não precisa ser com faca A tia tá com a faca Mas se a criança pegar uma colher, ó Ela faz assim, ó Olha a gelatina como faz, ó Quebra todinha, ó Aí, ó Vamos fazer assim Vários pedacinhos da gelatina Vamos deixar a nossa criança brincar com ela Ela vai gostar, ó Tá vendo? Aí a nossa criança, ela vai fazer assim Um monte de pedacinho Depois que ela quebrar a gelatina todinha Aí, vai dar uma misturada Tem a maçã? Aí, vamos botar assim, ó Olha os pedacinhos caindo Tá vendo? E aqui, vai ser uma festa A folia vai ser grande, viu? Porque, ó A tia já provou Ficou uma delícia Ó Aí, a nossa criança, ela vai dando uma misturadinha assim, ó E comendo A gelatina Juntamente com a maçã E aí, o vermelho vai fazer bem Faz pra tu ver Vai ser legal O vermelho da maçã Vai dar um tchan na sua casa E nossa criança vai amar a brincadeira Faz e depois me diz se não deu certo Ela é bem milhinha e gostosinha É redondinha Faz suquinho e vitamina É bem docinha, só frutinha Se quiser provar Só dá uma mordidinha Sobe o que é? É a maçãzinha Inha Inha, 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 inha É a maçãzinha Inha, inha, inha É a maçãzinha Ó É a maçãzinha É a maçãzinha